É isso aí, tiramos umas fotinhos aqui agora. Vamos continuar, encontrando o pessoal aí de Curitiba também, olha só a safete. Olha esse vale aqui. E as curvinhas não acabaram, tem que ficar esperto. Olha esse vale aqui, cara. Olha a curva também, né? Olhar o vale e olhar a curva ao mesmo tempo, senão está lascado. Cara, esse vale é bonito demais. Olha só. E a curva. Ah, cara, tomara que não esteja chovendo na volta, cara. Porra, isso aqui é muito massa para filmar. Se estiver chovendo, eu vou ficar triste. Olha isso, velho. Meu Deus. Cara, não é por nada, não. Eu não sei o visual. Mas é, lembra muito aquela parte de baixo da Serra do Rio do Rastro? Você está começando a subir as montanhas lá. É montanha para todo lado. Uma pista que é em cima do vale, por cima do vale. E é um vale gigantesco. Você vai contornando toda ela por cima. Olha o vale. Olha a curva. Olha o vale. Olha a curva. Olha o vale. Olha a curva. Olha a curva. Nossa, vou passar pelo meio de paredão de pedra aqui. Não deu pra não fazer curva assim? Na verdade eu tô indo mais devagar do que eu quero até, né? Eu ainda só me repete curva sem. Eu admito. E no meu tempo, ó, fechou. Olha o vale, olha a curva, olha o vale. Aqui tem diversão pra quem quer só rodar. E pra quem quer fazer turismo também, cara. Porque é um lugar fantástico. Não tem igual, olha. E a estrada passa lá embaixo de novo. Acho que não dá pra ver daqui. Deu pra ver lá embaixo de novo a estrada. Tá, agora estamos descendo novamente uma serra aqui. Cara, eu por mim eu moraria no meio do mato desse aqui. Cara, eu moraria num lugar desse. Fácil. E mais agora com esse esquema de trabalhar mais em home office agora. Achar um lugar que tenha estrutura, internet e tal. Que tenha internet pelo menos. Pô, show de bola, cara. Vai só um dia de semana lá pra fazer compra na cidade. Fazer o que precisa. O resto da semana você tá isolado aqui num lugar como esse aqui. Eu não sei vocês, se vocês aguentariam isso. Mas eu aguentaria fácil. Fácil. Nossa. Não tem dificuldade nenhuma. Agora ia numa cabana no meio disso aqui. Eu só teria que exercer minha posição. Mais nada. Música Chegamos a Adrianópolis, Paraná. Olha essa montanha, cara. Não sei se na imagem dá pra ver. Mas literalmente tá sendo... Eu era embaixo do vale. Bem embaixo do vale. Umas montanhas gigantescas aqui. Maravilhosas. Cidadezinha bem pacata. Típica cidadezinha de uma rua só. Mas... Cidade... Cidade... É o tipo de cidade que me agrada, assim. Pracinha... Quem? Você moraria numa cidade assim? Olha essa. Claro que não dá pra ser bem embaixo do morro, né? Mas... O lugar aqui é incrível. Divisa São Paulo-Paraná. Cidade de Adrianópolis. Continuando o passeio. Vamos pegar chuva. Tá dando trovejando e trovejando bastante. E pelo jeito nós estamos indo na direção da chuva. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, que beleza essa estrada aqui, olha. Já deu pra ver que as paisagens aqui são bem bacanas. E a tempestade sumiu. Ua! Eu achei que eu tava indo na direção dela. Acho que eu tô conseguindo fugir dessa tempestade aí. Nossa, cara. Olha. Aí a gente vem aqui, ó. Adrianópolis. Essa estradinha vai andando no meio das montanhas aqui. Ó. Só pra dar uma olhadinha. No meio das montanhas. Aí você vai pra lá. Ó. Contornando elas por baixo. É, realmente pista molhada aqui dá um medo que... Quer dizer, quem tem experiência vai embora, né? Tem gente que é Irgão Senna. Pelota melhor na chuva. Mas eu aqui não, cara. Eu tenho um cagaço de pista molhada aqui. Não tá escrito. Ainda assim, normalmente a gente consegue ir mais rápido que carro. não. Os carros ainda vão morrer um pouco mais devagar aqui. Não vai ter roupa de chuva? Não. É tirar o celular? Não. É desligar a câmera? Não. É desligar a câmera? Não. É desligar a câmera. Não vai ter roupa de chuva. 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 Eu tô conectando à câmera do celular.. Mas eu não vai ter roupa de chuva, você tem uma preocupação. Não vai ter roupa de chuva. Vamos lá. Eu acho que é ali. Chegamos. Ae. Esse aqui é o marco da BR-476, a raça da serpente, em Apiaí. Então estamos em Apiaí. Ali a plaquinha do raça da serpente agora. Vamos ver se eu consigo tirar uma foto ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto